Eu mandei foto da minha cadeira pra minha mãe, ela falou Você não tem cadeira gamer? Sabe de nada, minha cadeira é muito melhor que cadeira gamer Tô entendendo, cadeira aqui ó, compra 10 cadeiras gamer Tô brincando Vou comprar 5, mas essa cadeira, ela é muito boa Eu decidi comprar essa cadeira Por causa do Leon, do Leon e da Nilce Porque ele fez merchan da cadeira Eu tinha visto essa cadeira 3 anos atrás E eu esqueci, eu só lembro que ela era incrível E eu esqueci, aí nunca dei a chave e o Leon falou Da cadeira, eu falei não, eu preciso comprar aquela cadeira Porque é mágica O cara me deixou midi, sabe do que a gente vai? Eu não sei, meu Deus, tem que escolher Preciso escolher, preciso escolher meu champion Eu vou de eco Foi um bom pick Não foi um bom pick Meu Deus Eu ia morrer se não fechar esse hit É bem feio Puts, agora como é que eu vou pegar essa catapa? Se eu não pegar essa catapa, já era, posso ficar e ficar Eu devia ter dado ignite antes, porque daí ele ia ficar com medo Aí ele ia flechar Não, catapa, por favor Tapinha Sobrevivemos Não tinha o que fazer Ah, perdeu com a catapa Dá vantagem Ah, não Eu queria descer ele pra pegar a plantinha Não, sim Bom Ah, eu vou perder aquela tapa Não foi bordo Aliás, foi sim Porque eu tirei o clean spear dele Será que esse Kha'Zix vai ficar dando cover O que é isso? Nossa senhora, demônio Ele deu o double buff dele Cuidado com a Fiora aí, meu filho Vai deixar, ele vai se vingar Ai, tem um Kha'Zix aqui Se ele vier, eu vou pra cima Pra trás, não, eu vou pra cima É tão bom matar a Zero assim O Gragas quando acerta o combo inteiro é uma coisa bonita de se ver O cara não anda, o cara anda só no próximo jogo Nossa, os jogos estão muito divertidos Foi jovem Achar o Kha'Zix aqui Meu Deus, ela nem me viu Eita, a gente tá falando battle Ah, não troquei o negócio Não vou, não vou, não vou Eu não posso ser abusado contra a Lulu Porque a Lulu tem o W Essa Lulu é bem marginal Ela fica guardando o W pra mim Tem um negócio que sempre vem na minha cabeça De um, eu não sei se é podcast que fala Eu assistia há muito tempo atrás Chamava Zueira no Jutsu Era um cara que dublava Cenas do mangá de Naruto Com as vozes muito engraçadas Era genial Eu nunca devem ter visto Só eu vi É história Eu acho que não era muito famoso Era no Orkut Fora do museu Quem lembra do Zueira no Jutsu Era muito Sasuke, você é minha luz Nossa, tá Pelo menos um cara lembro Muito obrigado Eu falei que eu ia? Falei que ia de Anivia Ah, putz Mas Kratos contra Soraka Vou de Anivia Anivia tem menos respostas É... Livrinho, né? Nossa, eu ia Não, Jhin mid Nossa Eu ia puxar muito mais que eu Meu Deus Ah, ele passou dos Minions Errei bastante Eu perdi a Gatapa A Chase nesse time feliz Ah, é um I Nossa, eu trolei demais Pensei em algo que foi ruim Foi pior Não posso falar Quando o I flechou Eu me assustei Achei que fosse um Kratos Eu não sei porquê Que eu achei que fosse um Kratos Mas eu achei que fosse um Kratos Por isso que eu flechei Pensei, bom, é um Kratos Vou flechar Era um I Ele me deu o quê? Eu morri Mas eu não sei porquê Que eu pensei que fosse um Kratos Não vou nem pincar Porque ele vai só atirar Porque tem que ser defensiva Depois do 6 O jogo muda um pouquinho Porque eu não preciso acertar o stun Para dar dano nele Será que ele quer me dar Ivar? Nossa Senhora Ah, caramba Carinha caçadora Que é Pássaro de gelo É águia Tá muito auto-ataque aqui Hoje ele conheceu A passiva da Anivia O Prado Ele lembrou agora Ele faz a passiva da Anivia De tempos em tempos Quando você pensa que vai matar No fim das contas Você não mata Agora ele lembrou Vai esquecer É isso Muito rápido Vou fechar aí Ah, maluco Tá louco Doido da cabeça Desceu Ó, biruta Louco, louco Louco, maluco Doido Cuidado que o Jin tem ult Talvez O Jin tá voltando Eu tô com Meu olho tá bugado Por isso que eu tô Tá bugado Tá bugado Eu não sei porque tá bugado Mas tá bugado Não tem pra ser isso Com meu olho bugado Para de olhar pro meu olho Bugado Tem o Sharingan Vocês ficam olhando aí Vocês vão cair no meu Genjutsu Nossa, coitado Nossa senhora Liguei Jutsu Ah É muito chato Esses dois Ai Ah É muito bom Jogar de high nível Contra o povo Sem escape Ah Meu Deus Morri Gente, não pode pisar O círculo que tá no chão Não é pra pisar Tem alguém morrendo Paralto Ah A comp é muito boa Contra a deles Eu gostei muito da comp Que a Cade fez De Anivia Trundle Eu achei muito boa Ah, não é possível Tadinho 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 Prendeu o cara Isso Ah Dai Ehehehehehehe Legenda Adriana Zanotto